Eu odeio esse mapa Eu também Odeio Mas vou gravar porque não tem vídeo dele ainda Não tem vídeo dele Proteja as bombas Pô, galera, eu tô em live, deixa eu ganhar Tá, calma aí, gente, esse caratão, mano Eu não posso Pode ganhar, velho Eu não sei pegar esse mapa, não Ah, vale Vou dar... Vou dar ghost Uh, ou, ou, ou Aparece! Ah, tá com 5 segundos de delay, cara Nossa Aí é bom, aí é bom pra vir no spawn Não, 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 não é que eu tô falando Eu também Vamos ver Vamos ver Vou ficar aqui nesse carredor Interroga Ah, não O cara diz aí Interroga Os cara desce aqui Eu, é que, esses caras aí que tem alguma sujeira é foda Ei, tá dois reforços aqui, velho, falta dois Pra onde? Aqui, bomb Na parte mais importante aqui Ah, eu reforcei Parece que fui eu Sepp reforçando também Boa, intactão É assim mesmo Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não vi nada Cadê? Estão aqui em cima, ó Nossa, que marido Flicão Eita, rapaz Aí, tá na Disney Vem Ele, tá na Disney Ele, tá, tá na Disney Ah, vai dar drop shot de H do caralho A porra, velho Resta um agente Um agentes Ih, tá aqui em cima ainda Makira O cara tá deitado lá em cima, velho Makira Toriyama Vamo achar, vamo achar Belezinhas, apostas Se eu chegar uma bomba, proteja-la Acho que ele vai pulando bomba, velho O Zé Corubu tá lá em cima ainda Aham Nem lembro mais onde é que é o sapone É, é aí, é aí mesmo É, é aí, é aí mesmo 100% Tá em cima Tá em cima Aham Minhas belezinhas estão posicionadas Ainda não tem mais Tá quieto demais Cadê ele? Vai guardar? Vai sentar Guardou Tem uma aliada bem sucessiva Acho que foi Nossa, ele tá mal Amém É filho, é um 4x4 Joga com 90 FPS, é um lixo Precisamos encontrar a bomba Aí, quem falou que tira? A madrugada é nós na pinta O Jony localizou uma bomba 10 segundos pra inserção 10 segundos pra inserção 10 segundos pra inserção 10 segundos pra inserção Fala que não Ah, nós nosso time Fala que não Ah, mano O cara sabe ir com shield Cara, mentira Ele subiu com shield? É Essa é nova As vezes tem os cara que vem ali embaixo Só esperando os trouxão Se eu descer aqui eu to morto? O cara aqui, ó Ai, pensei que tava de Sofia, velho Eu pontei a granadeira do nada Tem muito fácil Tem muito fácil, velho Tem muito fácil quente É, tem um cara aí Botei Olha ele aqui Ah, velho Eu ouvi o cara Mas eu... Puta, velho Duvidei de mim mesmo Relaxa que eu dei refreg Boa Tudo certo Correu Tomei Me ajuda Cara, o cara tá correndo muito, filho Tá fazendo a maratona Mano, tá trocando de lugar o tempo todo No shift Sim, tá me deixando pronto aqui, velho Nossa, como caga O cara tinha acabado de chegar ali Nossa, que baleia Que isso Tô pegando todas Sou novo... Spec da Ubi Policial zero Tô pegando todas Olha Tô pegando todas Olha isso, olha Tem um caído Eu sou muito bom, velho Eu não sabia que eu morava aqui, velho Eu peguei todas as trocas Eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom, velho O que que aconteceu lá? Toda hora que ele contava eu me matava Ele me matava Ele me matou pra um ator Ele me matou pra um ator O que? No jacau? Ah, na câmera Na câmera Pensei que era no jacau Que ele ia pegar o fácil o cara um pouquinho Pegar o fácil o cara um pouquinho Pegar o fácil o cara um pouquinho SG Hora de reforçar a proteção Erpping Cigou 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 Ela ta com a cabeça يا Ta malhada É, ta malhada Paul On Ligou malhada Caralho! Voltou a jogar ônibus e já voltou o foco, dando na piscote! E esse veio ele de cunha. Restam três segundos. Olha o granado! Ei! Falu! Falu! Balu! Falu! 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 O que eu sou... Eu passei um jantinho! A gente já está vindo puta aqui, guy... Falu! 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 Faluvu blu! Ei! Falu! Falu! Cruz do Carreca 2! Caralho! Que... que mapa não... Que bombo grande, cara... Que bombo grande, eu acho! peguei a kill, peguei a kill o cara vai aparecer na minha vida tem alguém na bomba? tem tem dois caralho vai olha o lazy é aquela trocação que você não vê nada eu derrubei o cara, só tô morrendo por causa das costas é uma trocação franca é ele bom, você tá inspirado em nossa, eu caguei é, falei, foi só porra toda vez que eu agacho eu tomo um headshot e tomo insta kill eu tenho que parar de agachar eu não posso elogiar alguém, ele sempre morre olha isso, até na camera eu pego a trocação eu não sei eu não sei eu não sei acertou da facada meu deus tem vafa 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 vafa o gg não perde quebrou de... nas minhas fotos que eu tava olhando pra tua camera cara não sei nem sei porque eu tô falando não cara, ele tá na tv ah tá ele tá jogando na tv quase é ó, peraí precisamos encontrar a bomba precisamos encontrar a bomba caralho, agora que eu vi, tá 3x0 velho nossa muito rápido muito vai ser o segundo 4x0 que a gente vai meter vai ser o segundo 4x0 que a gente vai meter tá boa pegar diamante na segunda conta poder ou rap caralho esse é só a mining, cara um P.3x0 É agora que é legal porra Peraí, é pra trolar? Não Nossa, lembrei do cara fazendo de pistola Ah, tá pra entrar assim, tá pra encontrar Que isso? Tinha gente ali? Dê a vida ai Morreu Pado, vou... Qual que é que dá? Cara, vai vir um cara lá desse cara Tem um cara embaixo de mim, eu acho Nossa Que isso? Que isso? Olha aí Tá quente, tá quente, tá esquentando Nossa, tem um cara do teu lado King Cê viu o passo vermelho ali? Ó, tem um cara ali no spot Eu vi um cara aqui ó Embaixo de tu... marketing Embaixo de tu tem um pulso Sim, eu tô ouvindo Aí, já ficou, já deixou de ficar vermelho Cara, tem ninguém na bomba velho É, tá um aliado Olha o Jinx, olha o Jinx Olha o Jinx Caralho Eu fui sempre ter devolvado É O que que eu falei? 3x0 3x0, opa Opa guys, 3x1 Ah mano Ah mano, na moral velho Não imaginava que o cara tava lá fora na janela Não sei o que fazendo aqui velho Talvez foi time mano Merda guys, não podemos deixar o dragão de 7 cabeças ser montado velho Cara, tá ligado que sem 4x3 do Dan, a gente empata, a gente perde pro Max Não, hoje Hoje não Hoje teve um 4x4 Hoje teve um 4x4 e a gente ganhou Ah verdade, verdade Bate aqui Tactão Tem que botar na cabeça deles que a gente é melhor velho Tem que botar na cabeça que estilo não é marra Esses juvenil cara, eu vou falar nada velho É 3 anos de curso porra, me respeita Vocês tão muito puto mano Eu tô 1x2 mas minha mentalidade é de campeão caralho Eu tô 3x3 porque eu mato meu e é isso Eu tô 1x2 e minha mentalidade tá de 10x0, me respeita Eu tô morrendo pra ajudar o tiro, deixa vocês matar um pouco Vocês tão mato filho É filho Eu sou ceia, eu sou ceia, ceia 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 Ceia, ceia Ceia Comunicado, arame da bomba, foi uma mentira Arame farpado colocado 10 segundos O Cigão entendeu né O Cigão entendeu né Deixa quieto né Pelo amor de Deus Brincadeira 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 Ninguém reforçou nada Eu reforcei Isso Já começou o Japão Caralho O que 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 isso? Olha que lindo esse cafe Eu pensei que era la em cima velho Comô, comô, comô Nossa parecia la em cima Matei o meu Ah, tem um no corredor, um sledge, oh, vai espantar, tem outro bichinho, o sledge no corredor, onde eu liguei, nossa alipão, você é muito ruim velho, brincadeira, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, tá no sanduiche ali, tô com medo, eu acho que entrou no bomb, entrou no bomb, entrou no bomb, entrou no bomb, tá aí ó, vem fodando mano, meu deus, nossa, onde, onde, tá aí, ele, nossa, se eu tivesse com vida velho, ou muito timing também, esse arma de longe é uma merda, esse arma de longe é uma merda, o cara nem pra ajudar também, umas armas, uma cocô, o ramo que merda, quebraram pra ele, tá aí na porta, no jacau, aonde fez a C4, tá dronando, nossa, vara ele, dá pra varar ele, mano, dá não, dá não, se ele chegar ali no cantinho, na porta, ele na porta, instantaram, se eu tiver aqui perto de uma bomba, destrua ou não, ih, rapaz, o que é isso, acho que é de incção aí, Perda, não vai dar cara, não vai dar cara, não vai dar cara, nossa, Desativa, 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 Valeu, valeu Ih, cara, é 3 a 2, mano Aí O cara podia ter mandado um fake bonito Mas não teve Esse insight aí Não rolou, não aconteceu Vou ter que apelar, velho Vou falar que vou apelar, só que eu vou Dar o que fica pior ainda, quer ver? Nossa, Blackbeard Blitz, entendi Foco 3 a 3, porra, vamos, velho Beleza, serve Ei, calma lá Fica de boa aí Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Nossa, que isso? Estão copiando Estão copiando, filho Estão copiando, meu amigo Fica de uma bomba Fica de uma drone, guys Vamos no copio Muito bom, Lipe, muito bom Você não viu nada Não tô em ultimo Não sei vocês Cinco segundos pra inserção O cara mata algum Não sei qual é a matemática desse joguinho aí Não tô em ultimo, não sei vocês Os ultimos serão os primeiros Mandou muito Fazendo 5k quebra Nossa, aí Aqui não tem ninguém, porra Opa, tem um cara aqui 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 O desativador foi protegido na varela Agora se morre Aí, cara, que sacanagem Olha esses dois Um esmota e o outro Caralho, tinha em todos os cantos, mané Caralho Vamos perder Vamos perder Tô trolando, velho Porra, eu não trolei não, velho Joguei pra caralho ali Eu também tô, porra Joguei demais Só que não foi o suficiente Diga o seu nome E a cidade de onde está falando Olha o laser, olha o laser Ganhou Mentira, não pode jinxar Não pode jinxar Acalmou, acalmou 75 de vida Dá pra fazer um milagre ainda Com 75 de vida Que que é isso, cara? É a carinha dele Ah, tinha uma câmera ali, velho Aí beijou o prefaz Tem uma câmera ali, mano Tipão Tem uma câmera ali Onde que... Tem uma câmera bem ali Tá dando a calma Cara, é a docaeb E não hackeia, mano O que que é isso? Pelo amor de Deus Brincadeira 3x3, guys Caralho, a gente falou ainda Ai, caralho, cara Que isso, velho A gente não vai ganhar mais nenhum round, velho Mantenha a área e as bombas protegidas Bora A parte tá aqui atrás Tá faltando uma bomba Proteja Tá faltando uma bomba Aqui também Fazer o Smoke Lurker Vai dar certo Que localizaram uma bomba Nova gravação Recarregando munição Recarregar Recarregar Agora é hora que a gente traiar Comunicado Os inimigos localizaram uma bomba Dentro do bombe, velho Seu c**o Dentro do bombe Dentro do bombe Ah, Defiso tá comigo Defiso tá comigo Ah, esse moleque não tá tardado Esse negócio, velho Tá deitado lá, velho O X-90 Defiso tá comigo Eu tô na merda, mano Tô com o de vida Eu tô dentro do bombe, velho Ganhei, ganhei, pô Ganhei, ganhei, ganhei Ok Os caras vão fazer o que? Fez botada Tranquilo, Defiso tá comigo Botada, tá em cima Desceu Desceu Tem dois, velho Pega aí, pô Pegou O arremesso Só mais dois, dois, dois Restam dez segundos Missão em risco Ativador de bombas habilitado Porra Que isso, cara Que isso Ele tá lá no perno Ele cismou, qualquer vez Doze Doze Que? Que isso? Seu cu, velho Que isso? Tomou um tiro de doze no peito Nem sangrou, velho Caralho Caralho, mas o que? Aí agora eu tô pronto pra perder esse negócio O quanto que eu tô errado aí nesse round Vai se foder, cara Ai, ai, guys Na moral, velho Vocês não fazem nada, mano Meu nome tá ali, pia Tô pelo rodrigo ali Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Eu vi que eu não posso falar não, mano Se eu falo, acontece, velho Então fala que a gente vai ganhar, vai Eu acho que a gente vai ganhar Você acha que a gente vai ganhar? Eu acho, 90% Tá bom Eu confio Se eu matar um nesse round a gente ganha Se eu nascer morrendo, a gente não Tá Vou nascer lá embaixo, se Deus quiser Cinco segundos pra inserção Não, já ganhou assiste, tá valendo O smoke já tá miado, já O smoke já tá miado, já Opa, brincadeira, pô Pelo amor de Deus Se eu morrer, eu fodeu Agora o jogo tá querendo que a gente ganhe, guys Abre aqui, Ash Abre aqui Onde? Aqui, ó Você deve recuperar o desativador Ah, olha Tá lá em cima, velho O resum Bosta, bosta Tá marcando o defuso lá em cima Aí, pô Aí não pode Nossa, que isso, cara Tá, mas pelo amor de Deus, cara Deixa eu ganhar, velho Calmo, calmo, calmo Ah, não Deixa eu ganhar, velho Só tá perando, velho Vai ser acertado Ah, perdeu Ai, cara Porra, eu usei todo o meu Ki, velho Eu não devia ter carregado Cara, eu não gosto desse jogo Esse jogo é o mais lixo que existe, velho Eu tô platina 3, eu ganho 76 Eu perco 117, velho Nossa Eu perdi 75, agora 1,0 Ah, vai te fuder Nossa, que jogo lixo, velho Eu ganho 25, perco 50 Vamos ver se eu ganho pelo menos Ah, não ganhei Ah, você jogou uma merda, tio Só tem negocio